Fala, ae, pessoal, LamaGran aqui, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera E dessa vez, vocês viram que é um vlog aqui, e não é Becons Vlog, mas dessa vez eu quero bater um papo cabeça com vocês, galera Faz muito tempo, eu vou até sentar mais suaveira aqui na minha cadeira, porque eu vim bater um papo aqui, que é sobre o canal Mas antes disso, eu só quero abrir um parênteses aí, pra avisar vocês que agora o canal Tomadas Ed, eu falei no vídeo passado lá no SobSniper Que nesse vídeo eu já ia avisar pra vocês que teve vídeo novo lá no Tomadas Ed, então o primeiro link aqui na descrição É o primeiro link lá do vídeo novo lá no Tomadas Ed, teve gente que gostou, teve gente que não gostou Então, mano, como eu disse, eu nunca vou agradar a todos, mas às vezes você espera vídeos mais longos, eu faço vídeos mais longos Quando tem vídeo longos, você espera vídeos curtos Então, realmente, Tomadas Ed é bem difícil de agradar todo mundo, até porque às vezes tem humor não sei, às vezes tem humor dramático Às vezes não tem humor, então lá são skets variadas Então, tá o primeiro link na descrição, curte lá, curte lá, se quiser, é claro, confere lá E se você gostar, tá convidadíssimo a assistir TV, beleza? Então, vamos nessa para o vídeo de hoje Bom, então beleza, galera, eu vim conversar com vocês realmente sobre o meu canal Nesses últimos dois meses, na verdade, praticamente nesse mês de janeiro Eu comecei a pensar muito sobre o meu canal e sobre o que eu ando postando no canal E sobre as coisas que eu gosto e não gosto de postar no canal E eu fiquei parando pra pensar que, tipo, eu não tô mais com aquele pique E aquela vontade de gravar gameplays como eu tinha antigamente, tá ligado? Não que eu não goste de gravar, mas eu não sei se é muito por influência dos jogos Do Call of the Ghost que eu não gostei muito O BF4 eu gostei, mas eu não tô com vontade de jogar Eu não sei se é porque eu tô ficando mais velho Então eu não sei o que tá acontecendo, parece que tá numa crise, mais ou menos Mas eu não posso chamar de crise porque é meu canal, eu amo meu canal E eu gosto muito dele e eu nunca vou deixar de postar vídeo nele Seja de gameplay, ou seja de vlog, ou seja de zoeira Eu nunca vou deixar de postar Mas eu acho que a questão da crise que eu falei E a questão da... eu não tenho a vontade mais Não que eu não... acabou a vontade Eu não tô com tanta aquela vontade que eu tinha antes de... Pô, gravar que eu ia pra gravar Principalmente gameplay Por exemplo, We Are Beckins eu adoro gravar Eu adoro gravar desafios lá no We Are Beckins Eu adoro, pô, ter essa entrevistagem com vocês Gravar com meus amigos e tal Eu gosto pra caramba É uma série que eu quero voltar Que acho que muitos vocês conhecem Outros não Porque é uma série antiga no canal Que só teve dois episódios Mas que foram bem legais Que foram bem legais Que na verdade antigamente era bem amador Eu gravava com o celular Que era o Agente Beckins Agente Beckins teve um e dois Se você quiser procura lá no canal O primeiro vídeo foi bem amador O segundo vídeo já foi um pouco melhor Mas agora que eu tenho uma câmera boa Eu quero voltar a gravar o Agente Beckins Mas eu preciso também de tempo Gente, então isso vai demorar um pouquinho Mas a questão é, galera Eu não sei quanto eu vou demorar Pra comprar os novos consoles Tem muitos jogos que eu gostei Que eu queria estar jogando Por exemplo, eu gosto muito de Dead Rising 3 Tinha muito vídeo Eu queria ter pra trazer um vídeo pra vocês Que qual é o jogo? Titanfall que vai chegar Pô, tem tanto jogo legal que vai chegar Só que eu não tenho os novos consoles E vocês viram que eu e falei pra vocês Que eu ia comprar o PS4 Mas muitos jogos legais Que eu tô vendo Que eu tô curtindo e assistindo Que são do Xbox One Então eu tô indo um pouco dividido entre isso Se vocês quiserem discutir aí nos comentários E dizer qual que você acha que eu devo comprar Qual é o melhor Qual eu vou mais me divertir Tente me convencer Eu quero isso Então, galera É o seguinte O que que eu vou falar? Esse mês de janeiro que eu me disse Tá meio fraco mesmo Em relação aos vídeos Eu só tenho um vídeo ali Um vídeo aqui Porque realmente eu de férias Estou curtindo e tal Mas em fevereiro Eu falei pra vocês que eu ia voltar com tudo Papapá Vídeo assim geral no dia do canal Só que cara Eu coloquei uma coisa na minha cabeça Eu não vou postar Eu não vou fazer nada Que eu não queira no canal O que eu quero dizer com isso? Eu não vou mais ficar preso a séries Eu não quero ficar preso a séries Eu vou acabar a série Só do Sniper E claro Eu gosto de fazer séries Eu vou continuar fazendo séries Mas eu não quero ficar preso em séries Que eu não gosto Então se por acaso Eu iniciar uma série E eu Acabar eu gostando no meio disso Eu não quero continuar Então realmente eu vou parar no meio E... Mas é claro Eu vou avisando vocês Mas provavelmente Quando eu iniciar uma série Eu vou até o fim Porque eu não gosto De deixar a série no meio A única série que eu acabei deixando no meio Foi a do BTC do Black Ops 2 Que ainda eu... Ainda eu vou fazer o último vídeo Do BTC do Black Ops 2 Vocês vão ver galera Esperem que vocês vão ver Mas enfim O que eu ia falar É que não vai ter uma regra fixa no canal E... Eu vou tentar postar vídeo Dia assim já no canal Dia assim já no canal Mas por acaso Sei lá Demorar 3 dias Pra eu postar um vídeo É porque eu não fiquei com vontade de gravar E é porque eu não tava no pique no dia Mas não é que eu não... Não queira gravar Porque cara Eu tenho... Uma coisa que eu tenho Desde o início do canal Com o comprometimento com vocês Muitas me perguntam Ah Léo Por que você tá tanto no YouTube? Como você chegou até aí e tal O meu canal... É assim Pra mim ele é muito grande Eu tenho até que agradecer Nós chegamos aí a 9 mil inscritos Velho Velho 9 mil inscritos Gente pra caralho Velho E tipo 9 mil pessoas estão botando confiança em mim E querem vídeos na box dela Isso é um comprometimento muito grande pra mim E são vocês Vocês que vão lá Sempre dão like Comentam Pedem vídeos Cara Sem vontade galera São vocês mesmos que me fazem Gravar Seja o que for Pra vocês Porque isso me anima muito E porra é muita gente galera É muita gente mesmo Velho Não mano Não consigo nem imaginar Entregado Eu sei que tem vídeos de youtubers Que são muito gigantescos aí Mas vamos lá O que a gente chega lá E pra mim O tanto que eu tenho Já é muito Muito mesmo Velho Nossa Ruma aí o 100k Tá ligado Ruma aos 10k Agora tô zoeiro Mas ruma aos 100k Um milhão Tamo junto Que é nóis que tá Esse youtuber Eu amo mesmo Tá sempre mudando Essa perenga lenga Mas nós vamos que vamos Que vamos nessa porra E é nóis Então olha aí Mas esse papo que eu ia falar pra vocês Falar que Eu não vou ficar mais preso Tanto a isso Vou tentar postar mais O que eu gosto Se eu demorar Um tempo Pra postar um vídeo Tipo na cidade Demorar 3 a 4 dias Não é porque eu não tô Produzindo Talvez Eu esteja produzindo um vídeo Com mais produção Tá ligado Por exemplo Os vídeos do Tomara 7 Eles demoram mais pra fazer Então por isso que demoram Pra sair Mas eu vou tentar Aumentar a frequência Então se demorar muito Pra ver um vídeo no canal Pode me cobrar Com certeza pode me cobrar Mas pode ser que eu esteja Produzindo uma coisa melhor Por exemplo Produzindo um agente béico Demora mais Entendeu Às vezes é isso Mas claro Eu nunca vou acabar com as gameplays Acho que o COD Você vai manter Eu tô esperando muito Que o COD do ano que vem Eu nem sei qual vai ser Mas eu espero que seja melhor Que o COD de gols Porque eu não gostei muito Cara sério Na verdade eu gostei pouco Dele mesmo Mas o Battlefield Vou continuar com a série Dê sua nota lá É uma série que não tem Enfim Nem como acabar Não tem nem começo De jeito Então eu vou soltando Geralmente Eu vou soltando Quando der vontade Então Dê sua nota vai continuar aí Quando eu tiver no pique De gravar Battlefield Beleza Então é isso Nós se vemos aí Na próxima Não esquece de conferir O link aí O primeiro link Na descrição Que é o vídeo Do Tomara7 Espero que vocês gostem lá Não vou falar Que todos vão gostar Porque provavelmente não Mas é isso A vida segue É nós que voamos Nessa perrengalenga Então é isso Galera Muito obrigado Pelo carinho Foi dizendo Como eu disse Agradeço Todo mundo que se inscreve Todo mundo que se inscreveu Hoje Há 5 anos atrás Há vários meses atrás Agradeço todos vocês Mesmo todos fazem parte Deste aqui Do estoque aqui Tá ligado Então é nó Vocês estão atrás Dessa telinha Eu agradeço mesmo Então galera Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Aquele favorito Vai já No meu canal E no meu trabalho Também pra avisar A galera Quanto mais a galera Sobre essa tensão Essa coisa importante Que eu disse pra vocês Beleza Então é isso Twitter, Facebook Também tá sempre aqui Na descrição Junto com meu canal Tomada7 Beleza Então é nóis Um grande beijo Para vocês Valeu Tchau